Você já se perguntou como o atendimento ao cliente pode ser benéfico para o seu negócio? Se você é MEI ou pequeno empresário, a forma como você trata seus clientes pode fazer uma grande diferença nos seus resultados. Quer saber mais? Então continue comigo até o final, porque hoje vamos dar dicas incríveis para mudar o patamar do atendimento aos seus clientes. Meu nome é Félix Caldeiraro e aqui no canal do Sebrae Paraná você encontra conteúdo sobre empreendedorismo toda terça às 11 horas. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito bem, o tema de hoje é crucial para qualquer MEI ou pequeno empreendedor. Atendimento ao cliente. Já pensou que um simples Oi? Como posso ajudar? Pode ser o primeiro passo para conquistar um cliente fiel. Ou que não dá retorno a um contato pode fazer você perder uma venda que já estava quase fechada. Pois é, é sobre isso que vamos falar hoje. Confira agora 5 dicas para você colocar em prática hoje mesmo e começar a encantar seus clientes. E no final, vamos te dar um material imperdível e totalmente gratuito que vai mudar o patamar do seu atendimento. A primeira dica é esteja preparado. Mas o que significa estar preparado, afinal? Bem, é muito simples. Conheça a fundo o seu produto, tenha as informações do seu cliente à mão, faça uma lista de pontos que precisa mencionar durante a venda, utilize ferramentas para apoiar sua argumentação como um catálogo de produtos ou depoimento de clientes. E claro, certifique-se que o seu escritório ou loja esteja apropriada para receber o cliente. Isso vai desde a limpeza até garantir que haja privacidade e silêncio para discutir qualquer assunto. No mundo dos negócios, a frase, informação é poder, nunca foi tão verdadeira. Quando você se prepara bem, não só consegue resolver os problemas do seu cliente de forma mais eficaz, mas também transmite confiança e profissionalismo. Mostrar que você se importa o suficiente para se preparar para a conversa, envia uma mensagem positiva que pode ser o primeiro passo para construir um relacionamento duradouro com o seu cliente. A segunda dica é, faça o cliente se sentir especial. Quando você inicia um atendimento, a primeira impressão é a que fica. Seja por uma saudação calorosa em uma ligação telefônica, um sorriso aberto em um encontro presencial, ou até uma mensagem acolhedora em um chat online, esse primeiro contato tem o poder de definir o tom para toda a interação. Depois do primeiro contato, seu trabalho é escutar e resolver o problema do cliente. Isso significa não apenas ouvir, mas também compreender o que o cliente está dizendo. Faça perguntas pertinentes para esclarecer qualquer ponto que não esteja claro. Isso não apenas ajuda você a entender melhor a situação, como também demonstra ao cliente que você está genuinamente interessado em ajudá-lo. Depois de ouvir o cliente, o ideal é oferecer uma solução que atenda às necessidades específicas dele. Evite soluções genéricas ou sem flexibilidade. Talvez um cliente precise de uma entrega mais rápida, enquanto o outro esteja buscando uma forma de pagamento diferente. Ao adaptar sua abordagem para atender às necessidades individuais, você está enviando uma mensagem clara de que o cliente é importante para você. A terceira dica é, mantenha a consistência. No mundo digitalizado em que vivemos, os pontos de contato entre uma empresa e seu cliente são vários. Você pode começar uma conversa com um cliente no Instagram, continuar pelo WhatsApp e fechar a venda presencialmente. A questão crucial aqui é, a experiência do cliente deve ser consistentemente alta, independentemente do canal de comunicação utilizado. Quando um cliente experimenta um excelente atendimento em todos os canais de interação com sua empresa, isso não só impressiona, mas também estabelece uma base sólida de confiança. Essa confiança é o alicerce de qualquer relacionamento de longo prazo. Além disso, em uma era onde as opiniões são compartilhadas online em um piscar de olhos, oferecer um serviço consistentemente de alta qualidade ajuda a blindar a reputação do seu negócio. E num mercado saturado de escolhas, essa qualidade no atendimento pode ser exatamente o que faz o cliente decidir fechar negócio com você e não com a concorrência. Então, como garantir essa consistência no atendimento? Primeiro, crie um padrão de atendimento. Defina regras bem claras para a interação com os clientes em todos os meios, seja online ou presencial. Desta forma, a qualidade do serviço será mantida não importa se seja você ou um funcionário que esteja realizando o atendimento. Além disso, o uso de um sistema de gestão de relacionamento conhecido como CRM pode ser extremamente útil para manter um histórico detalhado de cada cliente, facilitando a personalização do atendimento. E lembre-se, não é suficiente apenas atender as expectativas. O objetivo é superá-las. Ações simples, como dar um retorno após uma reclamação para confirmar que o problema foi resolvido, podem fazer uma diferença significativa na percepção do cliente sobre o seu negócio. A quarta dica é, preste atenção às reclamações. Elas podem ser um pouco desagradáveis de ouvir, mas são extremamente valiosas. Elas apontam diretamente para áreas em que você pode melhorar. Além disso, resolver uma reclamação de forma eficaz pode não só remediar uma situação ruim, mas também pode transformar um cliente insatisfeito em um defensor da sua marca. E como lidar com reclamações? O primeiro passo é ouvir o cliente sem interrompê-lo. Deixe que ele exponha toda a sua frustração antes de você responder. Depois, mostre empatia e busque resolver o problema o mais rápido possível. Uma solução eficaz pode transformar uma experiência negativa em uma positiva. É importante também manter um registro das reclamações para identificar padrões. Se várias pessoas estão reclamando sobre o mesmo problema, é um sinal de que algo precisa ser mudado. Por fim, além das reclamações que já chegam até você, pedir feedbacks é importante para manter o controle do seu negócio. Eles fornecem indicativos importantes sobre a satisfação do cliente, as tendências do mercado e o padrão de comportamento e preferências do seu público. Trate cada reclamação e feedback como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Se prepare para ouvir, agir e aprimorar. A quinta e última dica é mantenha um relacionamento e valorize o pós-venda. Muitos empreendedores focam tanto em atrair novos clientes que acabam negligenciando aqueles que já fizeram uma compra. No entanto, manter um cliente pode ser até cinco vezes mais barato do que conquistar um novo. Além disso, um cliente satisfeito tem maior probabilidade de recomendar o seu negócio, se tornando uma espécie de embaixador da marca. E como manter um relacionamento com o cliente? Vamos lá! Logo após a compra, envie uma mensagem agradecendo o cliente e perguntando sobre a experiência dele com o produto ou serviço. Depois, não desapareça. Nos dias seguintes, ofereça descontos ou simplesmente compartilhe novidades sobre seu negócio. Não se esqueça, é claro, de pedir a autorização do cliente para enviar esse conteúdo. Lembre-se, mensagens não solicitadas podem ser entendidas como assédio. Utilize esse novo espaço para que o cliente possa dar feedbacks, fazer perguntas ou celebrar datas especiais, como aniversários, conquistas e outros marcos seus e dele. Essa é uma oportunidade excelente para mostrar que você se lembra dele e que é grato pela preferência. Por fim, ofereça um programa de fidelidade. Esse programa incentiva novas compras e podem ajudar você a construir uma relação de longo prazo com seu cliente. O pós-venda é mais do que uma etapa final, é o início de um relacionamento duradouro. Ele é crucial para mostrar que você se importa com mais do que apenas a transação financeira. Você se importa com a jornada completa do cliente. E é isso que transformará compradores ocasionais em clientes fiéis. Você não achou que eu esqueci do material que eu prometi lá no começo, né? Então aqui vai. O Sebrae tem um e-book exclusivo sobre a experiência do cliente para ajudá-lo a melhorar ainda mais o seu atendimento ao cliente. Aqui na descrição, deixamos o link para você baixar gratuitamente. Um cliente satisfeito não só volta, como também traz outros clientes. É um ciclo virtuoso que pode levar o seu negócio a novos patamares. E aí, gostou do vídeo? Tem alguma experiência ou dúvida sobre atendimento ao cliente que queira compartilhar? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de deixar o seu like e compartilhar com um amigo. Assim, você ajuda o nosso canal a continuar produzindo conteúdos como este aqui. Aproveite para seguir o Sebrae Paraná nas redes sociais e ficar por dentro dos nossos conteúdos e novidades. Os endereços estão aparecendo aqui na tela e também estão na descrição. Continue com a gente. Veja nossos outros vídeos aqui do lado. Clicando aqui, você vai aprender o que faz um cliente voltar a comprar. E aqui, você vai aprender três técnicas infalíveis para encantar seus clientes. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau!